Preta Gil e o Gilson! Você só se engana que vai ficar aí, porque você vai cantar com a gente. Eu canto também. Boa noite, música boa? Minha favorita. Aqui no baixo, João Gil. Aqui no violão, José Gil, meu irmão. Meu filho, Francisco. Eu queria dedicar essa música pra minha mãe, Sandra, Drão, que está assistindo a gente agora lá de Salvador. Entradão, então. Pode fazer o que quiser até me machucar Transborda no meu coração só amor Desde o momento em que eu te vi Não pude acreditar Mas se eu não consegui Vem me amar Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos junto e misturado Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos junto e misturado Meu bem, quero ser seu namorado O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lodo do me leva com você eu vou Me leva amor, meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Me leva amor, meu bem querer Meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos junto e misturado Estamos junto e misturado Estamos junto e misturado Estamos junto e misturado Várias queixas Várias queixas de você Amor O que fez isso comigo? Fico Estamos junto e misturado Várias queixas Várias queixas Que palmas para os meninos! Gilson! Muito obrigado!